Nota, neste artigo fala sobre o deus egípcio para outros significados. Veja Sete em inglês e Sete grafia mais correta em português. É um deus egípcio do caos, da seca, da guerra, o senhor da terra vermelha deserto, onde ele era o equilíbrio para o papel de Olos, para o senhor da terra negra. Em mitos, Sete é o deus da confusão, da desordem e da perturbação. Ele enfatiza pela escrita hierogrífica, que em animal de Sete serve para determinante, para conceitos negativos, autoritarismo, fúria, crueldade, crise, tumulto, desastre, sofrimento, doença e tempestade. Mestre de trovões e relâmpagos. Ele exerce seu poder sobre as margens do Egito, que são as terras do deserto, áreas áridas e países fora da planície do Nilo. Sete é um deus complexo. Seu poder desordenado, no entanto, contribui para o equilíbrio cósmico, de acordo com a visão egípcia. As forças destrutivas luta contra as forças positivas. Nesse sentido, Sete se opõe a seu irmão, Osiris, símbolo da terra fértil e nutritiva, dos textos das pirâmides. Ele é rival do Eterno de Horus. Durante uma briga, ele lambe o olho de seu oponente, que por sua vez machuca seus testículos. O antagonismo dos dois deuses ilustra a natureza dupla do faraó, que une essas duas forças opostas. Mais complementares. Se Oros é o deus da ordem faraônica, o poder irracional de Sete participa do simbolismo real, como imagem e força da violenta e desencadeada que o rei desdobra sobre seus inimigos, o protetor de Ra. Sete luta contra a cobra Apophis. E assim participa do bom funcionamento do mundo, embora perturbador e vínculo, as forças indiscriminadamente e mais um Tristikers, um demônio maligno, mais ou menos em mitos antigos. Então, pessoal. Sete, ele é a personificação, um exemplo de como se copiar o demônio, o espírito, o diabo. Sete é o oposto de Horus. Horus seria o deus bom. Sete, o deus mal, o deus da confusão. Então, aqui, gente, vemos mais uma vez como a cultura egípcia influenciou também na religião cristiana. E aí, vamos soltar o vídeo. Sete era o deus do deserto, da escuridão, das tempestades e do caos. Superficialmente, ele possui certos traços que associamos ao demônio. E a história de Sete parece confirmar esta ideia. De acordo com o mito, Sete tinha inveja de seu irmão Osíris. Então, ele matou os índios e cortou seu corpo em dezenas de pedaços. Mesmo após este crime terrível, os antigos egípcios viam Sete como violento, mas não maligno. E, embora fosse temido, também era adorado. Os antigos egípcios até construíram templos em sua homenagem. Então, pessoal, como vocês ouviram, esse demônio que está citando aí, que está falando, simplesmente é o diabo. O Sete foi a reencarnação do diabo. Reencarnação, assim. É na confecção do satanás. Então, pessoal, nada no cristianismo não é original. Tudo é um plágio. Isso aí, valeu.